A polícia prendeu na Zona Leste o suspeito de estuprar a funcionária que trabalhava em uma cabine de recarga de bilhete único na Estação República do Metrô. De acordo com a polícia, Guilherme Lucas Alves dos Santos Rodrigues, de 20 anos, foi preso em casa nesta madrugada. Ele confessou que teve relação sexual com a vítima, mas negou o estupro. Ele disse que foi consentido. No entanto, a vítima, segundo a polícia, disse que foi estuprada. Na noite do crime, a funcionária estava cobrindo folga da titular, que foi ouvida nesta tarde na delegacia do metrô. Guilherme havia trabalhado para a Prodata, a empresa que administra a recarga do bilhete único do metrô, há um ano. Ficou na empresa cerca de três meses e conheceu o esquema de segurança da empresa. Ele não tinha passagem pela polícia. Ele tinha conhecimento, porque ele já trabalhou na empresa há um tempo atrás. E tem alguns códigos na prancheta que é anotado para a menina, conforme ela faz a valização dos bilhetes. Ele, quando ele viu a prancheta, ele falou assim, ó, aqui tem mais de 30 mil reais. Então, ele é uma pessoa que sabia o que estava fazendo. O delegado usou imagem das câmeras de segurança do metrô para chegar ao rapaz. O suspeito aparece de calça jeans e camisa social. As imagens mostram momentos antes dele entrar na cabine, na noite de quinta-feira. A polícia ainda procura pelo outro suspeito de envolvimento no crime, Rafael Gonçalves de Lima, de 24 anos. Além dos dois criminosos que abordaram a vítima dentro da estação do metrô, outros dois homens teriam ficado do lado de fora para dar cobertura aos assaltantes. Estes comparsas ainda não foram identificados pela polícia civil. O caso assustou os passageiros e moradores do entorno da Estação República. Muitos afirmam que são frequentes os casos de assaltos na região da Rua do Aroche, principalmente à noite. É terrível, é uma sensação horrível. Aqui, aí na praça, que eu não sei se vocês filmaram também ali, ali é direto. Olha, é celular, é tablet. Quando eu venho, a gente tem que estar sempre vigiando a bolsa, nos pertence, porque eu acho muito perigosa, tem muita falta de segurança. Se tem coisas que envolvem valores, tem mais riscos. Então, precisaria ter muito mais ronda e muito mais segurança, sim. O secretário estadual de Segurança Pública disse que a segurança é feita pela polícia militar do lado de fora das estações e que a vigilância interna cabe à guarda do metrô. Em princípio, não há necessidade de maior segurança. O que sempre é possível fazer é melhorar a segurança já existente. O que sempre é possível fazer é otimizar os recursos e colocar esses recursos mais à disposição do próprio metrô. E nós voltamos a falar sobre o caso de estupro no metrô de São Paulo. O repórter Luciano Penteado está lá na delegacia que investiga o crime e tem novas informações. Olá, Luciano. Gamberini, a polícia investiga a participação de outros três homens neste crime. Um deles já foi identificado agora há pouco pela polícia como Rafael Gonçalves de Lima, de 24 anos. Ele já tem passagem pela polícia por roubo. Era amigo do Guilherme, o rapaz que já havia se entregado, e está foragido. O pai deste Rafael, que está foragido, entrou em contato com os investigadores agora à tarde e disse que o filho deve se apresentar amanhã à polícia. Portanto, o depoimento dele deve acontecer já nesta quarta-feira. A polícia quer esclarecer, por exemplo, se houve mesmo ou não o crime de estupro, já que o Guilherme, o amigo, nega esta versão e diz que o crime foi consensual, que a relação sexual dos dois foi consensual. Quem está aqui neste momento prestando depoimento é uma outra funcionária da cabine do bilhete único da Estação República, que trabalhava no local, mas que estava de folga no momento do crime. O que se sabe, por enquanto, é que ela nega ter conhecido o Guilherme, nega que conhecesse ele, apesar de ele ter trabalhado na empresa por três meses. Voltamos ao estúdio. Voltamos ao estúdio.